Música Autoelétrica Bom Jesus, serviços de elétrica, bicos e jetores, motor de partida, bombas, sensores e serviços de mecânica em geral. Todas as marcas e modelos, nacionais e importados, estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone ISAP 995545580. Música Olá pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada. Oi galera, estou saindo aqui para poder ir lá no cléber, finalmente vou trocar a vela do carro, porque ela estava sem água galera. Vou ver com ele o que pode ter acontecido, não é normal não. Mas vamos lá trocar a vela do carro. Música Vocês viram aí né galera, ruim para caralho para pegar. Vamos trocar a vela do carro e ver se resolve. Eu estou sem suporte para gravar, quando eu chegar lá eu mostro para vocês, beleza? Música Tá vazando água aqui ó, tem um menino aqui identificou. Eu cheguei aqui, vi água lá no chão, tá vendo? Aí tá vazando água aqui ó. Pessoal, o cabo é curto viu? O cabo é curto e aí a gente vai, vai trocar amanhã esses cabos aqui, voltar. E aí amanhã a gente vai fazer a substituição do cabo. Bom pessoal, trocou as velas, tá? O Clebinho chegou bem na hora lá, trocou. Os cabos são curtos galera. Cabo muito curto, a vela não, o cabo não serviu, tá? E a gente teve que, vai ter que trocar. Vai ter que trocar, amanhã ele vai resolver isso. O cabo vai sair um pouco mais caro, mas fazer o que? Tem que trocar. Fui naquela dificuldade, consegui chegar lá com o carro falhando. Voltei naquela tranquilidade, o carro funcionando bem melhor com as velas novas. Porém tem um cabo galera, que tá o ó do Borogodó. Que é isso que vocês viram no vídeo aí. Então a saga de hoje foi essa, tá? Eu vou organizar o Clebinho, entrevista com ele sim, vocês podem ter certeza. Tá? Eu vou divulgar o trabalho dele, ele vai falar o que fez no carro. Beleza? E aí, vida que segue, o vídeo de hoje é esse. Velas trocadas, mas os cabos não. Eu vou ter que voltar lá pra poder trocar isso. Eu tô com problema aqui no painel que não dá pra enxergar bolhufas galera. É, vou ter que fazer um, vou ter que ver o que que eu faço aqui. Se eu conseguir arrumar outro painel desse. Se eu troco as lâmpadas, eu vou ter que ver o que eu vou fazer aqui, beleza? Mas o carro segue funcionando firme e forte. É isso aí? Então, mais um Trovoadas pra vocês. Voltamos com os Trovoadas. Fute, comente, compartilha. Seja membro do canal. Nos ajude aí com o trovão. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.